Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês o meu material escolar de 2017 que pra quem não sabe é o meu último ano na escola, vou para o terceiro ano do ensino médio agora e todo ano eu escolho um certo tema do que eu quero pra aquele ano, as cores principais, né? E esse ano vocês vão perceber que tem muita coisa lilás, roxa aqui e também muita coisa relacionada a borboleta, flores, essas coisas de natureza, tá certo? Então eu espero muito que vocês gostem e agora vamos conferir o meu material de 2017 Então gente, a minha mochila desse ano é essa daqui, ó Ela é inteira de borboleta, também tem atrás E apesar dela ter o fundo cinza, vocês podem ver que ela tem vários focos de lilás aqui, vários detalhes Outras cores que eu também gosto muito, que é o azul, o branco e o rosa Então essa mochila eu achei muito perfeita, assim que eu vi, eu fui direto correndo pra pegar ela E ela é da marca Denlex, eu não conhecia, mas ó, deixa eu mostrar Essa marca aqui Ela tem três divisores, a maior que, né, já é padrão Ó, ela vem com esses detalhes no zíper Dentro tem... eu coloquei por enquanto só os cadernos Porque lá a gente estuda com apostila e só recebe uma semana depois, mais ou menos E aí o primeiro caderno que eu ganhei, na verdade Esse caderno aqui, ó Que ele é da Alice no Paz das Maravilhas Ele tem o desenho do gatinho, né E também, deixa eu ver, tem várias flores E aqui tem várias flores, borboletas, é todo lilás E tem a Alice aqui, ó, perto do gatinho Aí quando abre, tem alguns adesivos, normal E tem essa divisória aqui, ó Essa divisória não, esse compartimento, né, pra colocar as coisas Então eu achei ele bem legal A folha dele é bem fofinha também Ó Eu achei legal porque os tons combinaram bastante da mochila com os cadernos Então eu gostei muito E o outro caderno, esse daqui eu que comprei Ele é da Moranguinho, ó E ele é todo fofinho Tem a Moranguinho e a gatinha dela, né Aí quando a gente abre Vem essa divisória de plástico Que pra mim é melhor Porque a de papel normalmente com o tempo Se você não tiver cuidado, ela vai rasgar, né Então eu acho melhor essa daqui E outra coisa que eu gostei é que vem adesivos em dobro Ou seja, eu amei E aí quando você vem pra essa parte aqui, ó Tem tipo uma ficha pra você colocar suas informações A matéria, os horários Então eu achei um caderno muito organizado Então vai ser ótimo pra esse ano E a folha dele é assim Esse da Moranguinho é da Forone E esse aqui da Alice é da Jandaya Tá? Pra quem quiser comprar E por fim, aqui na mochila que eu tenho É o estojo, que é o mesmo de 2015 Que eu gravei pra vocês Eu não gravei em 2016 Porque não tinha nada de mais E a mochila também não tinha trocado Então não tinha muito o que mostrar Mas esse ano eu precisei mudar de mochila Porque já tava muito tempo com aquela E aí ela já tava pedindo outra Então eu realmente tava necessitando de uma mochila nova E aí como tem muita novidade Eu resolvi gravar pra vocês Que eu sei que vocês gostam também E aí gente, como vocês já sabem Vem duas divisórias no estojo Que eu acho melhor Na primeira e maior eu deixo as canetas Lapiseira e... Lápis E na menor eu deixo grafites Borracha E o apontador E aí fica bem dividido Bem organizado E fica melhor pra encontrar as coisas quando precisa, né? Eu espero manter essa organização até o final do ano E como eu falei pra vocês, gente Eu não gravei ano passado Porque eu não vi necessidade em comprar Uma mochila nova O estojo novo O estojo ainda permaneceu Como vocês viram Tá em ótimo estado E a mochila é porque ela já tava rasgando E eu usei demais Foram dois anos E ela suportou várias apostilas Então ela já tava começando a rasgar bastante E aí não tinha como suportar mais um ano Mas se vocês veem que o seu material tá em bom estado Dá pra usar ainda E não tem necessidade de comprar Não precisa comprar só pra poder ficar masturando na escola Porque vocês podem economizar Podem ajudar os pais de vocês Principalmente que o país está passando por uma crise financeira, né? Então se vocês puderem economizar e ajudar os pais de vocês Vai ser muito melhor E... Reaproveitar É sempre bom, né, gente? Como eu não vi necessidade em comprar O estojo novo Eu tô usando novamente E aí eu não comprei Porque eu não vi necessidade Mas como eu falei da mochila Porque Eu só não vou mostrar pra vocês Porque tá complicado aqui Pra mostrar ela, tá? Porque tá muito rasgada Mas Se ela ainda tivesse prestado Eu não ia comprar outra Porque eu não vi necessidade E aí pra finalizar o vídeo É... Das divisórias Ela tem mais duas A média Que é essa daqui no meio Que provavelmente eu vou colocar a agenda E o estojo, né? Tava aqui na maior Mas eu acho que eu vou colocar nessa aqui o estojo E essa menorzinha aqui Ela dá pra colocar Ela é menor Mas ela tem um espaço muito bom Se vocês forem ver Então dá pra colocar lanche Qualquer coisa, na verdade Porque ela tem espaço muito bom A mochila em si Ela é bem grande, ó E pra mim ela ficou o tamanho ideal Eu acredito que eu vou levar As apostilas na mão Porque senão vai ficar muito peso Pras costas E aí não vai dar certo Mas eu acho que ela É super prática É uma mochila muito bonita E ela não foi tão cara Também tem as divisórias laterais Que eu já ia esquecer Mas voltando aqui Eu não achei ela cara Comparada a outras Que não tinha tanta divisória Não era tão bonita E essa daqui Eu espero que ela seja Tão resistente Quanto as minhas outras Ela parece ter um tecido bom, né? Então eu espero que ela não rasgue fácil E é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Não esqueçam de clicar em gostei Se inscrevam no canal Eu desejo a vocês Um ano escolar muito bom E que vocês tenham Que vocês tenham Um ótimo desempenho Nós tenhamos Um ótimo desempenho escolar E é isso, gente Muito obrigada Pelos 670 inscritos E por todo carinho de sempre Super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau